Olá, eu sou a Amanda Medeiros Olá, eu sou a Amanda Medeiros, consultora de estilo, autora do blog Conversinha Fashion e hoje eu vou falar sobre os tais dos cabides de veludo Os cabides de veludo viraram febre Todo mundo indica, muita gente gosta e a gente vê por aí que eles são citados em várias páginas especializadas em organização e também pelas blogueiras Bom, e o que faz esses cabides serem o que eles são? Serem tão badalados, serem tão legais, né? Eu acho que principalmente é a parte estética, é a questão deles serem cabides bonitos Já teve várias febres de cabides, a gente já teve uma fase no qual o bacana mesmo era esse tipo de cabide mais assim que é esse cabide de acrílico transparente E também teve a época dos cabides de madeira Não é um tipo de cabide que eu tenho em casa pra poder exemplificar, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe do que eu tô falando E aí agora, muito se fala, todo mundo fala desses cabides de veludo Eles são encontrados em várias lojas, em vários lugares, por diversos preços e também em algumas opções de cores Eu fiz um breve levantamento e eu vi que, por exemplo, na loja Tokstok a gente encontra a unidade por R$12,50 Ou seja, um cabide muito caro nessa loja Mas a gente também encontra na Ozstok, aquela loja especializada em coisas de organização Por R$100,00 por R$450,00, ou seja, o cabide R$450,00 que também é caro E em lojas como Submarino R$10,00 por R$48,00 Ou seja, a unidade R$4,80,00 E nesse caso aqui da Submarino, o legal é que existem várias opções de cores Assim como a gente encontra também nas lojas gringas Você consegue comprar o pack com cinco cores Ou então ele rosa, roxo, laranja, do jeito que você quiser Eu troquei os cabides do meu guarda-roupa Depois de muito deixar pra depois, apesar de indicar para as minhas clientes da consultoria de estilo Eu só troquei agora e por isso que eu estou falando disso Eu fiz essa troca na semana passada, eu fiz a compra, chegou super rápido E eu comprei no mercado livre, eu comprei 200 cabides, foi um exagero Eu comprei muito mais do que eu precisava E R$50,00 lá são vendidos em média por R$100,00 até R$140,00 Você adiciona aí também um pouquinho pro frete Eu comprei 200 cabides por quê? Porque na hora que eu olhei as coisas que eu tenho, na hora que eu olhei o meu armário Eu vi que eu precisava dessa quantia Só que o que aconteceu? Pra variar, na hora que eu fui organizar as minhas coisas, na hora que eu fui fazer a troca de cabide Eu aproveitei também pra fazer uma mega organização e desapeguei de muita coisa Com isso eu não usei nem um 110 cabides Sobrou muito Sobrou uma caixa fechada e mais um tanto que eu deixei ali encostado em um canto Porque esses eram os cabides que eu vou usar pra substituição E quais as vantagens do cabide de veludo? O cabide de veludo, primeiro, ele é bem fininho O que faz com que caibam muitos cabides em uma parte do armário É um cabide indicado pra colocar só uma peça Não é aquele tipo de cabide indicado pra você fazer aquele amontoado de calças Ou então de blusa, seja lá do que for Isso é ótimo por quê? Porque quando a gente coloca uma peça em cada cabide, fica muito mais organizado E a gente consegue visualizar tudo que a gente tem É interessante também você dividir essas peças Ou por cor, ou então por uso Eu, na minha vida, eu também indico a organização por uso Como que é isso? Eu coloco primeiro as minhas calças, né? Por exemplo, primeiro as minhas calças de trabalho Depois as minhas calças mais informais Coloco juntas as calças estampadas E as calças do tipo cargo Eu tenho muitas calças porque é um tipo de peça que eu gosto muito E assim vai No caso das camisas eu faço a mesma coisa E dos vestidos também Shorts eu coloco em gaveta, né? Mas aí já é um assunto pra outro vídeo Sobre os cabides eu tava falando das vantagens dele Esse cabide, ele tem uma vantagem perante o cabide de plástico Antes esse aqui era o meu cabide Que é muito bom também porque ele é baratinho E se quebra, você nem se importa Porque ele é bem barato mesmo Eu comprei nessas lojas de coisa pra casa No caso eu comprei aqui em BH na Leroy E eu não sei quanto que foi Mas assim, eu lembro que foi muito barato É um cabide bom também porque ele é bem fininho E ele é um cabide com o qual você consegue colocar as peças com alcinha Nesse cabide aqui de veludo Você também consegue Só que aí você precisa de um ganchinho que eu não comprei Porque eu não penduro muita coisa Muita coisa tipo short, tipo saia Porque aqui em casa eu tenho muitas gavetas E eu gosto de organizar essas coisas nas gavetas Até porque eu também não tenho tanta blusa Pra poder ocupar todas as gavetas E aí, no meu caso, eu acho que foi muito válido Porque a calça não escorrega As coisas ficam bem organizadas E dá pra ver aqui pela textura dele Que quando você pega e tal Que apesar de parecer que ele solta pelinho Que ele solta essa coisinha preta do veludo Ele não solta É um cabide, no entanto Que ele tem um preço um pouquinho mais alto Mas vale a pena pelo resultado Fica muito bonito, fica muito legal Fica bem assim, arrumadinho Bem organizado Pra quem preza organização Um cuidado que eu acho importante ter É na hora de puxar o cabide Pra quem tem a mania de puxar de qualquer jeito e tal Vale retirar o cabide Delicadamente Porque senão ele pode quebrar E não é um cabide tão barato Pra ficar quebrando assim de qualquer jeito Aí eu tava falando sobre a minha organização Eu peguei, troquei os meus cabides Aproveitei também pra desapegar de muita coisa E eu acho que isso é uma coisa que pode ser válida Pra qualquer aproveitar essas oportunidades de organização Pra já ver aquilo que está parado Eu sou uma grande fã do desapego Eu, assim, tenho muito isso em mim Eu gosto de abrir espaço pras coisas novas Eu gosto de tirar aquilo que tá parado Eu gosto de passar pra quem possa fazer Bom proveito daquelas coisas que eu tenho E que não estão sendo muito úteis E aí eu indico também pra vocês Se vocês forem fazer uma organização Ou trocar os cabides Ou seja lá o que for Fazer esse processo de desapego De deixar de lado mesmo Aquelas coisas que já não são úteis Que já não agradam Ou que já não combinam com a sua silhueta Ou com o seu estilo de vida Ou com a sua fase Com a fase na qual você está na sua vida Então é isso Eu acho que eu já falei bastante A gente já fez a propaganda dos cabides de veludo E eles estão disponíveis nesse lugar Que eu comprei no Mercado Livre Eu acho que só na cor preta Mas lá você encontra também os cabides infantis Em tons como rosa, roxo Também encontra o cabide bege, branco, azul marinho Que eu achei bem bonito assim Mas o preço não tava bom E eu só indico preto porque Sei lá, né? Não tem chance de ficar encardido E eu só quero ver se com o tempo Ele não vai marcar a roupa Igual acontece com aqueles cabides de metal Que é um tipo de cabide Que a gente sabe que se a roupa fica muito parada Ali acaba ficando uma marquinha assim Desagradável Que apesar de sair fácil É um pouco chato Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não deixem de me dar um joinha Se inscrever aqui no canal Porque toda semana Duas vezes por semana Três, não sei Eu ainda tô me entendendo com isso aqui Mas eu falo sobre assuntos como Moda, estilo, identidade E todas essas coisas ligadas ao guarda-roupa E não se esqueçam que vestir Não precisa ser tão complicado Beijo Eu não posso negar, né? Que eu adoro cabide Eu até tenho um tatuado na minha pele Mas essa tatuagem Não é porque eu gosto de cabides mesmo Não é porque eu gosto de roupas E guarda-roupas Não é porque eu gosto de cabide 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 Não é porque eu gosto de cabide